Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Preservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Lá fora Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé A minha paz nenhum dinheiro vai comprar E nessa vida uma coisa eu aprendi Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui Preservo a gratidão no meu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilema, sou meu inimigo, meu herói Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói Que os meus pensamentos mantenham-se atentes ao equilíbrio Que os meus pensamentos mantenham-se atentes ao equilíbrio Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Preservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Lá fora Seja o que Deus quiser, eu vou seguir com fé A minha paz nenhum dinheiro vai comprar E nessa vida uma coisa eu aprendi Não leve tudo tão a sério, nada se leva daqui Preservo a gratidão no teu coração E isso ninguém pode desmatar Somos dilema, sou meu inimigo, meu herói Às vezes a gente se alimenta, às vezes a gente se corrói Que os meus pensamentos mantenham-se atentes ao equilíbrio Que os meus pensamentos mantenham-se atentes ao equilíbrio Não sei o que será de nós amanhã Somos instantes feitos de agora Conservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Lá fora Somos tantos feitos de agora Conservo os sentimentos bons aqui dentro E o que não for eu deixo lá fora Lá fora E o que não for eu deixo lá fora